E aí galera, Shadow Games aqui novamente, vamos para o final do jogo Halo 5 The Guardians. Estou aqui com a minha filhinha do lado, 4 aninhos ensinando ela a fazer a lição e jogando ao mesmo tempo. Então, vamos embora. Essa parte aqui, é como eu não chegar a Krypton. Aparece muito cara chato para a gente matar. Beleza. Então, pode usar todas as armas que você achar, cara. Pelo menos eu o acho, é uma porta afinal. Ok, Ozzy, ganhe o tempo que nossa amiga precisa. Ah, muito tenso. Tive muito inimigo com essa arma aqui, para que você avance. Então, usa também. Tá bom, filho. O que é azul com a bela dela? Antes que ela vá embora, espero. O Soldier quer enfrentar na minha. Ah, é? A Cortana aqui do jogo, também a vilã, ela era boazinha. Aí ela ficou malvada. Ela também era azul. Ela é toda azul. De cabelo preto. Atenção de salão 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 de salão. Onde? Nas bordas superiores. Lados opostos. A primeira instação ativada. Ah, é? Feito! Agora a outra! Segunda estação ativada! Isso! Vem na hora! Vou abrir o acesso em breve! Mais inimigos! Agora o número de inimigos aumenta! A dificuldade de inimigos aumenta! Puta! Falta 32 aí ainda! O Brasil te ajuda! Não vamos nos deixar pra trás! Devotei! Obrigado! Socorre! Ava! Pode vir lá! O Cripton! O Cripton! O Cripton! De Cortana! Mas ela esta prestes a sair! Bom e a situação da porta? Quase aberta! Papo! Agora mais difícil um pouco galera! e se ficam voando, deixa pros seus amigos, porque essa arma aqui é meio lenta pra eles. A gente tem que rodar as pedras. Puts, eu queria ter largado a arma. O que ela quer agora? Não, ninguém vai me matar aqui não, não mais. Os seres vivos da galáxia, ouçam essa mensagem. Tenho, tenho. Quem ouve não será atingido por armas. Ouve. Tenho nais de me atacando. Vocês não vão mais quando seu fome voltou. Suas criações eram de vocês agora. Nossa força deve servir como um sol tremoso, sob o qual toda inteligência pode florescer. E o abrigo impenetrável no qual vocês vão prosperar. Porém, os que devem usar ainda não ser fome de saber para os corpos daqueles. Agora ela tá falando da gente. Pra vocês, haverá uma grande rima. Ela não vai aqui. E quando eles se forem, vamos tomar o que restouro. Exuberant, o tempo tá acabando. Ah é? Ah é? A veio precisa de uma mãozinha. É muito desajuda. Consegui. Abri a passagem. Corro. Juntem-se a mim na plataforma. Corram até o Exuberant. Ah, tá acabando. Sim, por favor. Não sei o que vamos fazer. Você quer jogar o que? Ah, é legal, né? Pronto. Você gosta de jogar o que? Conseguimos. aí você gosta de jogador aventureiro no seu nintendo e o acesso ao transmissor é no fim do vídeo é só interromper a energia parece fácil a conexão cai vou recuperar o controle imediatamente é o guardião dela é a sequência do slip space se não interromperem o transmissor ela vai embora e o krypton vai junto não é só um de nós tem que chegar ao transmissor para detê-la e não chegamos aqui pra vê-la partindo é que souber a paz te escudo é pra já vão pois eles é o que estão fazendo a galera reta final aí o curso chegando preparem-se não parem a conquista comissão galera curtam o vídeo só para usar essa armatura compartilhe se inscrevam no canal 500 inscritos o outro curso com 100 inscritos vai ter sorteio com 100 inscritos feita sorteio o curso chegando o curso chegando e não há nada que vocês gostam de curtir a página do facebook e quem puder fazer qualquer doação para o canal tem um link em baixo também vai ser muito bem vindo que eu falei para a gente poder tá sempre treinando já o funcionamento para vocês só mais uma pergunta antes que eu saia onde está a Infinity por que é tão difícil ver isso não derruba a gente é pra já vão pois eles o que estão fazendo o curso chegando preparem-se não parem meus outros pulso outros pulso se segura se segura se que atrás de mim ali o transmissor destruam oi só mais uma pergunta antes que eu saia onde está a Infinity por que é tão difícil vê-la continue conscientes não consigo a você consegue não se só vai vai só vai só só vai só 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 vai só vai O quê? O que estão fazendo? O que aconteceu? Estão me ouvindo? Eu recuperei o controle! Locke, você está vivo? Deu certo. A gente salvou eles. É tarde demais. Os números foram ativados. Vocês não podem? Exuberant. O quê? Constructors. É uma instalação de Builders, afinal. Eu fui instalada pelos Builders. Eu sirvo aos Builders. Não! Pare! Você tomou uma instalação. Agora vou tomar uma coisa sua. Não! Putz. E agora? Cortana... já era. Entra aí galera? Entra aí galera? Entra aí galera! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL